Fala pescador! Tudo bom com vocês? PG aqui para mais um vídeo, uma novidade que chegou aqui na loja, material que já existe faz tempo, mas chegou aqui na loja feita de pescador para pescador, espaço pesca pessoal! Linha MK12X, são 12 fios pessoal, by Nelson Nakamura em parceria com a Maruri. Eu trouxe 3 opções aqui para vocês, ó! Eu trouxe aqui, ó! 0,20, 0,26 e 0,23. No site tem várias e várias outras livragens em bitolas diferentes, tá pessoal? Vou abrir uma aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Mas é uma linha 12 fios, tá pessoal? 12 fios! Não é 4, não é 8, é 12 fios! Essa coloração dela, eu particularmente gosto demais, muito macia, tá pessoal? Muito macia a linha, vou tirar o lacre aqui para não estragar, mas muito macia a linha, 12 fios! Várias bitolas, várias livragens diferentes! O link desse material está aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar afixado também no primeiro dos comentários para ficar mais fácil de você, de repente, clicar e ir lá dar uma olhada nas vitolas, dar uma olhada nas livragens, nos valores e poder também adquirir. Fazendo isso, na hora de fechar a sua compra, coloca lá, usa código de cupom de desconto PG, 5% de desconto a mais na sua compra. Linha MK12X, by Nelson Nakamura em parceria com a Maruri, tá pessoal? Aproveita! 12 fios, a linha é muito boa e muito macia! Valeu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de dar aquele joinha para a gente, se inscreva no canal se você não é inscrito! Aproveita, pessoal! Aproveita, pessoal! Aproveita, pessoal!